Música Criança gosta mesmo é de brincar. Criança gosta de tudo que faça o tempo passar com alegria e bom humor. Criança também gosta de estudar e de conhecer seus direitos. E nenhuma criança precisa trabalhar. O Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem da Justiça do Trabalho, CSJT-TST, lançou, em parceria com a editora Ediouro, uma revista especial de passatempo coquetel com o tema Trabalho Infantil Nem de Brincadeira. O objetivo é conscientizar a população sobre os riscos e consequências físicas e emocionais da exploração do trabalho infantil de uma forma diferenciada e inovadora. Caça-Palavras, Dominox, Jogo dos Erros e muitos outros trazem conceitos sobre o trabalho infantil, os efeitos negativos para os jovens, punições para quem emprega e os benefícios da lei da aprendizagem, vista como uma das formas de erradicar o problema no Brasil. As revistas estarão disponíveis em eventos e serão distribuídas a alunos e professores de escolas públicas e privadas, magistrados, organizações não governamentais, empresas, operadores de direito, estudantes, conselheiros tutelares e profissionais que atuam na rede de proteção à criança e ao adolescente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho